Se a meninada hoje gosta é das telas e da internet, nada melhor que uma colônia de férias recheada delas. Essa aí é uma aula de robótica, mas teve para desenvolver aplicativo e a favorita foi a oficina de youtuber. Deu um certo trabalhinho. Teve que fazer a conta, foto de perfil, colocar o nome, muitas coisas. Mas deu certo no final? Deu. Como é que chama seu canal? O idgamerplay. Já o Pedro pensa na fama que pode ter com o canal. Ser um youtuber famoso e movimentar mais o meu canal também. Quer seguir os exemplos dos ídolos? Felipe Neto e Leão. Olha aí um pouquinho do que esses youtubers que são os astros da internet fazem. Piores coisas para se ler num tapete de boas-vindas. Tchau. Olha, você nem conversou. Além de vídeos para o YouTube, a oficina também é voltada para a tecnologia. Tanto que o público aqui, a maioria é de menino. São 11 deles, mas tem a Mari no meio deles aqui que faz o maior sucesso. Você fez um canal justamente puxando por um destaque que você tem aqui. Que me disseram que você é muito fofa. Então o seu canal chama? Mari Fofa. E o que você quer postar nesse canal, Mari? Várias coisas fofas, assim, de vídeo. Bicho, assim, gatinho, assim. Essas coisas, assim. E você tem vontade de ser uma youtuber famosa? Muito. Por quê? Ganhar grana, muitos inscritos e like. A mãe da Marina explica que uma colônia de férias assim permite que as crianças despertem até para futuras profissões. Eu acho importante eles terem acesso ao que apresenta aqui nessa escola, nessa colônia, que são profissões novas, que estão iniciando aí no mercado e para eles aprenderem coisas diferentes nas férias do que ficar muito, às vezes, em casa. A colônia de férias em um shopping do setor Bueno vai até o dia 19 de julho. É voltada para crianças a partir dos sete e adolescentes de até 15 anos. Os valores variam de R$ 190 a R$ 359. A tecnologia é muito importante na vida da criança. Então, aqui, é uma forma da criança se despertar para esse uso da tecnologia de uma forma positiva. Em vez de desenvolver a criatividade, o raciocínio lógico, em vez de ficar só simplesmente de uma forma passiva nos jogos. O Roberto já planejou os vídeos que vai postar. E o futuro também. Fazer jogos bons e fazer as pessoas se irem. Eu gosto disso.